O filme Zona de Interesse não é apenas um excelente filme, ele também é uma lição sobre como o homem que vende seu senso de moralidade ao Estado é capaz de fazer qualquer tipo de crueldade. Este é a visão libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No dia 10 de março aconteceu a sempre celebrada festa do Oscar, que nesse ano contou com a participação de filmes bastante interessantes, como o maior vencedor da noite, Oppenheimer. Um dos grandes destaques da noite, contudo, foi o filme Zona de Interesse, que já vinha tendo bastante repercussão na mídia especializada. A obra venceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, representando o Reino Unido, embora seja falado em alemão e polonês. Além disso, Zona de Interesse concorreu em várias outras categorias, Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Som. Ou seja, trata-se de um filme de gente grande mesmo, e que se tornou uma verdadeira sensação na temporada de prêmios. De forma geral, pode-se dizer que essa obra é um verdadeiro tapa na cara. Embora seja uma peça de ficção derivada de um livro de mesmo nome, o filme se baseia em eventos que, além de serem reais, são terríveis, sob vários aspectos. O título da obra se refere à Zona de Interesse do Campo de Concentração de Auschwitz, uma área destinada ao uso de membros da SS nazista e para atividades econômicas do referido campo e que utilizavam mão de obra escrava. Essa zona de interesse também servia para afastar a população civil local dos horrores que eram cometidos por ali. A história do filme se foca na figura de Rudolf Franz Ferdinand Ross, famigerado comandante de Auschwitz, na maior parte do tempo em que essa fábrica da morte esteve funcional, bem como de sua família, que vivia nos arredores do campo. Ross nasceu em 1900, num lar católico. Seus pais, inclusive, queriam que ele fosse padre. Ross, contudo, preferiu entrar para o exército alemão, tendo inclusive participado da Primeira Guerra Mundial. Em 1922, ele ingressou no Partido Nazista, então em ascensão. No ano seguinte, Ross se envolveu com o assassinato de Walter Cadol, tendo como cúmplice ninguém menos que Martin Bormann, nome forte do futuro terceiro Reich. Após cumprir pena até 1928, Rudolf foi solto. E no ano seguinte, casou-se com Hedwig Hensel, com quem teve cinco filhos. Seus filhos, por sinal, receberam nomes homenageando seus superiores, como Adolf e Heinrich, o que demonstra a devoção que Rudolf tinha ao Partido Nazista. Em 1934, já com Hitler no poder, Ross foi aceito nas fileiras da SS, a tropa de elite nazista. Em 1935, passou a servir no campo de concentração de Dachau. Nos anos seguintes, Ross foi promovido a capitão, sendo enviado desta vez para o campo de Sanchinsawen. Em 1939, Rudolf passou a integrar a parte militar da SS, a Waffen-SS. Contando com grande experiência em campos de concentração, Ross foi definitivamente enviado para chefiar os trabalhos no campo de Auschwitz, aquele mesmo ano. Destituído do cargo em 1943, voltaria pouco tempo depois, de forma permanente, para o comando do campo, onde exerceria toda a sua crueldade até o fim da guerra. No filme Zona de Interesse, vemos ser retratado o dia-a-dia da família de Ross, que vivia a poucos metros do local onde as maiores atrocidades contra a humanidade eram cometidas. Enquanto milhares de pessoas eram mortas em escala industrial todos os dias, Rudolf, sua esposa e filhos levavam uma vida normal, cuidando do jardim e brincando na piscina de sua casa. Por sinal, sua esposa, Hedwig, era apaixonada pelo local, tanto que quando Rudolf foi enviado para trabalhar em Berlim, em 1943, sua família permaneceu na casa de Auschwitz. Com o fim da guerra e a derrota dos nazistas, Ross se escondeu no norte da Alemanha, em uma fazenda, tentando fugir para a América do Sul, para a Argentina, talvez. O fato é que esse disfarce durou apenas um ano, até que por fim Rudolf Ross foi localizado, sendo que sua aliança, que tinha gravados, seu nome, o de sua esposa, foi a responsável por denunciar sua identidade. Detido pelos britânicos, Ross foi conduzido ao famoso julgamento de Nuremberg. Depondo em juízo, Rudolf foi responsável por descrever de forma pormenorizada suas atividades em Auschwitz. Sob seu comando, 3 milhões de seres humanos foram exterminados, a maior parte com o uso de gás venenoso. Ross terminou por ser condenado à morte por crimes contra a humanidade em Nuremberg. Sua sentença foi cumprida no dia 16 de abril de 1947, data na qual Ross foi enforcado na entrada do crematório de Auschwitz. A história da vida de Rudolf Ross e o filme Zona de Interesse, que trouxe esse personagem da história nazista de volta à tona, nos servem para ensinar uma importante lição. De fato, esse caso nos faz refletir a respeito da obediência cega às ordens que são objetivamente erradas. Ross é lembrado atualmente por ter sido um nazista convicto e um funcionário do governo extremamente obediente. Contudo, embora alguns considerem isso um elogio, em outras circunstâncias, tais características se tornam um grande problema quando estamos falando de um governo criminoso como o terceiro Reich, em qual o governo não é criminoso. A ideia da obediência cega de um homem que é capaz de criar seus filhos ao lado de um campo de extermínio chega a arrepiar. Mas de forma geral, não é impossível traçarmos paralelos dos nazistas do passado com diversas pessoas na atualidade. É bem possível que hoje não vejamos mais indivíduos causando a morte de milhões de pessoas, apenas por sua obediência cega ao Estado, com uma desonrosa exceção para o senhor Anthony Fauci e a todos os pandemínios que surgiram em 2020. Mas, infelizmente, coisas semelhantes acontecem em menor escala a todo momento. Pense apenas no fiscal que rouba a mercadoria de um vendedor ambulante, porque a lei municipal determina isso. Ou então no policial que prende um indivíduo por crime de opinião, apenas porque um certo juiz desprovido de folículos capilares ordenou a prisão. Ou ainda pense naquele vizinho que denuncia a casa ao lado por conta de um churrasco familiar feito durante um período de restrições sanitárias. Em nenhum desses casos, as pessoas prejudicadas cometeram crime algum. Elas foram apenas perseguidas pelo Estado. É claro que nesses exemplos, os indivíduos que agem a serviço do Estado podem dizer Estamos apenas cumprindo ordens. Mas até que ponto esse tipo de afirmação atenua o mal que é feito? O quanto essa obediência toda exime os praticantes de uma injustiça real de sua culpa? Afinal de contas, o quanto podemos abrir mão de nossa própria consciência apenas para obedecer e cumprir ordens estatais? A verdade é que as pessoas com cada vez mais frequência se comportam como gado, terceirizando até mesmo seus princípios morais para os políticos. Quando isso acontece, então verdadeiros crimes são perpetrados pelo Estado. E é justamente por isso que esse mesmo Estado tentará a todo custo corromper nossos padrões morais, nos obrigando até mesmo pela força a seguir suas ordens criminosas. Porém, quanto maior é a tirania, maior também se torna o nosso dever de resistir a essas imposições estatais, mantendo firmes nossos princípios. A verdade é que enquanto o Estado não for dono de nossas mentes por completo, nossos corpos não lhes servirão para absolutamente nada. Infelizmente, contudo, muitos não apenas seguem o Estado, de maneira cega, e eles realmente gostam de fazer isso. Não tenha dúvidas, não são poucos os indivíduos que usam a lei estatal como válvula de escape para seus instintos criminosos. Não se forma um nazista psicótico apenas escrevendo palavras aleatórias num papel qualquer. É preciso muito mais do que uma lei escrita por políticos para que um indivíduo se torne um Rudolf Ross. Ele precisa, em primeiro lugar, ser realmente maligno. A lei, portanto, é apenas o pretexto, a desculpa necessária para externalizar toda a sua maldade. Ainda assim, alguns podem acreditar no arrependimento de Rudolf Ross. O carrasco de Auschwitz teria feito a seguinte confissão dias antes de sua morte. Abre aspas. Na solidão da minha cela, eu cheguei ao amargo reconhecimento de que pequei gravemente contra a humanidade. Como comandante de Auschwitz, eu fui responsável por executar os planos cruéis do Terceiro Reich para a destruição humana. Ao fazê-lo, infligi feridas terríveis à humanidade. Causei sofrimento indescritível ao povo polonês em particular. Eu pagarei por isso com minha vida. Que o Senhor Deus me perdoe um dia pelo que fiz. Fecha aspas. Cabe a você, espectador, fazer seu juízo de valor a respeito dessa confissão. Contudo, será que a humanidade é mesmo capaz de aprender as lições que a vida de Ross e o filme Zona de Interesse dão? Talvez, e infelizmente, a resposta para essa pergunta seja não. Com muita frequência, ouvimos dizer que a humanidade precisa aprender a lição do Holocausto, geralmente insinuando-se que esse crime brutal não deve ser cometido de novo. Porém, o psicólogo Jordan Peterson diz que a verdadeira lição a ser tirada desse genocídio é você seria um nazista, você se omitiria, aprovaria ou mesmo participaria da matança de inocentes. E não, você não seria Oscar Schindler, salvando os judeus. Duvida disso? Pois então veja o comportamento de Lula e de seus aliados hoje, do que se refere a Israel, para ver se a história realmente não se repete. Acontece que o diretor do filme Zona de Interesse, Jonathan Glaser, tem um pensamento bastante semelhante. Veja, por exemplo, o que ele disse a respeito de sua obra. Abre aspas. Para mim não é um filme sobre o passado, é sobre o agora e sobre nós e a nossa semelhança com os perpetradores, não a nossa semelhança com as vítimas. Fecha aspas. Não tenha dúvidas. Todo aquele que aceita se sujeitar às ordens estatais, sem levar em conta sua moralidade ou falta dela, está na prática se transformando em um verdadeiro Rudolf Ross. Se esse indivíduo vai comandar um campo de extermínio, ou apenas punir pessoas por irem à praia durante uma pandemia, só as circunstâncias dirão. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi sugerido por JJ Liber, escrito por Quintessência, revisado e narrado por Paulo Wesley. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho